Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Diga Joy. Bom, o vídeo de hoje, como vocês estão vendo, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa viagem pra Cancun. A gente vai falar os preços, quanto que a gente gastou, quanto que a gente levou, quais passeios a gente fez, o que vale a pena, o que não vale a pena. A gente vai contar tudo e no final, depois que a gente contar tudo pra vocês, valores, como que foi, a gente vai contar alguns perrengues aí que a gente passou. Bom, como vocês estão vendo, eu trouxe aqui a presença do meu ilustre marido, porque ele viajou, ele queria muito gravar junto comigo. E a gente tá em clima, ó, a camisa que a gente comprou lá, ó, Cancun. A gente já tá todo no clima aqui com vocês, então vamos pro vídeo. Simbora. Bom, gente, primeiramente, a gente viajou em 2018, a gente viajou em novembro de 2018. Bom, a gente já vai começar a falar então, nossa, tô falando bom, 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 toda hora é bom, né? A gente já vai começar falando dos valores. A nossa viagem, pra nós três, viajou nós três, eu, minha marida, nossa filha, na época ela tinha oito anos. Pra nós três ficou em 12 mil. 11 mil, 800, tal. A gente redondou pra 12 mil. A gente fez a viagem pela CVC. Com escala. É. Com outra escala. Ah, e é o seguinte, vocês não tão vendo aí, né, imagens, fotos, eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho. É, a gente pagou a metade à vista, 6 mil à vista, e depois os outros 6 mil a gente parcelou em 10 vezes no boleto. E eu lembro que a gente, a gente fechou com essa viagem, foi mais ou menos uns 5 meses antes, não foi, amor? Foi. Uns 5 meses antes, assim, da gente viajar. Então a gente foi viajar com a metade da metade paga também. A gente só ficou alta metade da metade pra pagar depois da viagem. No pacote, tava incluso, dentro da viagem, o voo, de volta, transfer do aeroporto pro resort, resort aeroporto, e o resort all inclusive. É. All inclusive. É all inclusive, né, gente? É diferente de pensão completa. Pra quem não sabe, eu só vou abrir um parêntese aqui. O all inclusive, né, ele é comidas e bebidas, alcoólicas e não alcoólicas, liberado o tempo todo, entendeu? Então assim, os restaurantes ficam abertos, os bares ficam abertos, então se você pode, minha filha... É, e o bar, eu tinha dois bares na praia. É. Pra você servir ali, em um desses bares servia fast food. E ficava ali, começava 9 horas da manhã, 10 horas, 9, 10 horas, parava 6 horas o fast food. Bebida, até meia noite. Que é o que eu vou incluir agora aqui, que eu fiz mais ou menos o roteiro pra gente não se perder. Ficamos hospedados no Oasis Palm. Ele fica, pra quem não conhece Cancun, ele é um set assim, eu espero que eu tenha colocado aqui uma foto pra vocês verem. A zona hoteleira. É, a zona hoteleira. Quintana, Quintana Rua é... Quintana Rua é o estado. É o estado, né? Então, ele fica ali na zona hoteleira, onde fica os resorts. A gente ficou bem, assim, em cima do set, sabe? Onde faz o set. É... O resort é o Oasis Palm, igual eles falam lá. É um ótimo resort. Não é um das melhores de Cancun. Mas, nossa, é super... É super aconchegante. O serviço lá é muito legal. É... O posicionamento do nosso resort foi muito bom pra gente subir pra sentido da cidade. Fica pertinho mesmo da cidade de Cancun, que a zona hoteleira é fora da cidade. Aí, nós passeamos um pouquinho na cidade, então... É... Andamos transporte público lá, depois vamos falar isso. Que fascina. A gente vai falar isso mais pra frente. A gente tá falando isso por enquanto só do hotel. Do resort, né? É... Eu ousei ainda dizer, amor, que o resort, na minha opinião, é um dos mais bonitos. Sim. Em questão de beleza, eu achei que ele é um dos mais bonitos. É... O mar lá também é bem tranquilo. Eu ia falar isso. Ele é bem calmo, porque ele é uma... Perto de uma enseada, da entrada, da saída do lago, que ele é um lago. É... Pra quem não sabe, o set de um lado é o mar do outro, é um lago. É... Aí, a saída ali, de onde se invoca o lago ali, então a água é bem calma ali. E também por causa da ilha, né? A Isla Morales, ela impede de ter onda forte. Sim, também. Então, eu acho um resort bom pra ir com criança, criança pequena, quem não gosta, quem não sabe nadar, não gosta de onda forte. Eu achei que ele foi bem tranquilo por essas questões, porque o resort é lindo. Só tem um porém, na minha opinião. Eu não gostei tanto da comida. Achei a comida fraca. A comida mexicana é diferente da nossa. Não é questão de pimenta, viu gente? A gente, pimenta é mito. É. A pimenta tem lá. Tem lá, se você quiser comer, tá lá pra comer. Mas na comida mesmo, ela não vai. Mas a comida é diferente da nossa. É. Eu achei que lá no resort, tinha muita comida tipicamente mexicana mesmo, entendeu? E é muito... Eu não gostei muito, porque tem muito gosto de erva, muito gosto amargo. Sim, eles usam vários tipos de erva, você sente aquele gosto, aquele gosto de erva, e é muito intenso, não é pimentado, mas eles colocam muita erva. Eles temperam bastante com erva, então fica... É bem diferente mesmo da nossa aqui. É, eu só não gostei foi dessa parte, assim, muito da comida. Eu achei que deveria ter mais opções, entendeu? Então, eu recomendo o resort pra isso, assim. É porque, gente, como vocês podem reparar, a gente é muito magrinha, a gente não gosta de comida. Por isso que eu tô falando que comida... Comida, comida. É, eu esperava uma comida mais gostosa. O café da manhã era excepcional. É, o café da manhã. E eu comia uma pancha de banho. E só uma curiosidade, o café da manhã deles lá serve almoço também, viu? Nesse resort onde a gente ficou. A gente vinha os mexicanos colocando feijão. Vinha os mexicanos... Depois eu pesquisei, vem muito mexicano da cidade do México, do outro lado do continente, pra lá, pra passar férias lá. Cara, que doideza. E eles pegavam pratos desse tamanho, assim, faziam aquelas serras, assim, ó, de comida mesmo, eles comendo peixe frito, feijão, arroz, lentilha. Nossa! E a gente lá, óvios mexidos, suco, panqueca. Panqueca, fruta, iogurte. E eles lá naquela serra mesmo, parecia naquela serra de pedreiro. Gente, eu comia três vezes. A pessoa que comia três vezes. Eu lembro que eu comia panqueca, depois eu ia pro iogurte, depois eu ia pra frutas. Ah, mas era bom. Ah, era bom. Aí o café da manhã ficava aberto até às 10, 11 horas. Depois abriram o restaurante pro almoço. Né? Aí tinha o almoço self-service também. E de fora, gente, ficava o bar funcionando. E o bar lá tinha petisco, tinha hambúrguer, batata frita, nuggets. O que mais que tinha? É, frango frito, comida japonesa. Comida japonesa, viu? Podia pegar então a vontade o dia inteiro ali com bebida alcoólica ou não alcoólica, né? A gente pegava uns drinks. Espero que esteja passando aí pra vocês. A gente pegava uns drinks, a nossa filha ficava na coca e na batata frita, né? E não só ela, as gaivotas também. Ah, ela tem muita gaivota. E aí depois dava 3 horas. Aí abria um restaurante italiano que tinha pizza e massa. Tinha massas, né? Tinha macarrão e tinha pizza. A gente chegou um dia lá comer uma pizza. E você comeu macarrão? Aí as minha comeu macarrão. Aí as minha comeu macarrão. Aí nós pedimos pizza. A gente só desanimava porque tinha que entrar vestido. E a gente tava com roupa, com biquíni, né? Então assim, a gente desanimava. Aí teve um dia que eu falei, não, hoje eu vou entrar nesse restaurante de massa. Então eu lembro que a gente levou uma roupa na bolsinha. E lá a minha mãe pôs por cima pra entrar, pra comer. E depois a noite, que era bom. Tinha 3 restaurantes. Tinha um restaurante self-service. Um à la carte. Que é quando tem entrada, prato principal e sobremesa. E tinha um de frutos do mar. A gente comeu em dois. No frutos do mar eu cheguei a sentar. Só que eu comecei a olhar lula. Comecei a olhar um camarão. Não sou muito chegada. Seria que eu fui entrar dentro desse restaurante. Eu entrei, olhei o cardápio, não gostei. Tchau. Fui comer no self-service. Ó, gente. Fomos de Latam. Para quem não sabe a antiga Latam. Fazer piadinha, né? Aqueles que assistem canal de aviação, né? A gente que entende tudo. Nosso voo foi daqui pra Lima. Aí lá nós desmarcamos. Ficamos lá. Fizemos... Escala de uma hora e meia. Escala de uma hora e meia. O primeiro voo, mais ou menos. Aí uma hora e meia. Embarcamos no avião da LAN. O aviãozinho menor. Dali... E isso... O primeiro voo demorou... Foi seis horas, né amor? Foi cinco horas e meia. Cinco horas e meia o primeiro voo. Ainda bem que você lembra. Eu falei sim. Eu acho que foi cinco horas e meia. Aí chegamos lá. Ficamos uma hora e meia lá. No aeroporto. Embarcamos. O embarque foi rápido lá. E a gente pegou o avião da LAN. Fomos pra Cancún. Um voo mais ou menos de quatro horas e meia. Cinco horas também. Também. Eu chamo de teco-teco. É o segundo voo. É um A320 mais antigo, gente. Não. O primeiro voo foi excepcional. É. É um avião... Eu não lembro qual que era. Eu lembro. Eu só lembro que era um wide bar. Eu lembro que era três, três, três. Sabe? Era três fileiras de três assentos. E tinha entretenimento de bordo. Entretenimento de bordo. Tinha televisãozinha. Tinha os filmes recentes. Assim, acabaram de sair do cinema. Primeiro voo. No primeiro voo. Aí, quando a gente parou lá em Lima, no Peru. Aí, a gente fez a escala. Na hora que eu entrei, eu falei. Não. A gente não vai nesse teco-teco. Não tinha entretenimento de bordo. Só que a gente tava tão empolgado com a viagem. Que a gente nem viu passar. Sério, gente. A gente ficava olhando a janela ali. Porque, né? Nossa, o primeiro voo, gente. Primeira vez que a gente andava de avião. Pobre, muito avião, né? A gente tava tão ansioso. Que a gente nem viu a hora passar. Na hora que eu comecei a ver que tava chegando em Cancún. Porque o Douto fala, né? Estamos a 30 minutos de Cancún. É, ele avisou. Estamos a 30 minutos de Cancún. Até essa foto que eu tô mostrando aí pra vocês. Foi bem nessa hora que a gente tava chegando mesmo em Cancún. A gente ficava olhando a janelinha todo empolgado. A gente viu um monte de luzinhas lá embaixo. Você não sabe se era barquinho, se era ilha. Ah, era bom demais, gente. A gente saiu 8h40, né? Foi a embarcação. O embarca foi 8h15. Era 8h15. E saiu 8h40, né? É, o embarca foi 8h15 aqui no Brasil. Marcado que o voo falou 8h40. Então a gente saiu 8h40 de São Paulo. E pousamos lá em Cancún. Quase 8h40. 7h40. Nossa, 7h30. É 7h40. Só que lá são 3 horas na frente. Foram horas de viagem, mas a gente não sentiu o cansaço, viu? Sinceramente. Não sei se é porque a gente tava empolgado. Porque quando você tá indo, você tá tão empolgado com a viagem. Agora vamos falar de valores. Quanto que a gente levou? A gente levou... Eu e o Carlos, a gente tá indo em um embate aí. Mas eu acho que eu tô mais certa. Desculpa aí, amor. A gente levou cerca de 600 dólares. Porque a gente não levou muito. Primeiro que a gente não tinha dinheiro pra levar muita coisa. A gente já tava pagando a viagem. E segundo que... A gente já tava tudo pago, né, gente? Alimentação, viagem. Não tinha por que muita gente ir levar muito dinheiro. Aí que entra aqui que eu e o Carlos vai falar com vocês. Se você quer ir pra fazer os passeios, leva mais dinheiro. 600 dólares é pouco. Porque lá eles gostam de falar. Se você pergunta assim... Por favor, quanto é? 100 dólares. 100 dólares. Eles não tem medo de falar pra eles. É como se fosse 10 reais, entendeu, gente? É. Beleza. Eu passei de jet ski, eu passei daqueles negócios que parece... Paraglider. Para... 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 Para glider. É isso que eu queria. Você... Um bar aqui... Um bar puxando... Puxando assim em cima. Para glider, você fica ali. Lentes em flutuão, assim no mar. Meia hora, 40 minutos. Estou passeando pelo mar lá. É 50, 100 dólares. Ah, esse é 100. É. É 100. Eu já disse que... É... Era 50 dólares. Era 50 ou 100. Depende do... Por uma hora, né? É uma hora, 100 dólares. Meia hora, 50. Era. Por aí mesmo. Então, lá eles dão... Nossa, então é isso, gente? É caro? Então, assim, se você for pra levar... Se você for pra fazer os passeios, leva bem mais dinheiro. Ou compre antes. Ou compre antes também parceiro. Dá pra comprar os pacotes por aqui, minha gente. Dá, dá pra parcelar. Dá pra comprar lá no... Hotel Urbano. Hotel Urbano. Hotel Urbano. Hotel Urbano. A gente não foi com o intuito de passear... De fazer os passeios, né? A única passeio que eu queria muito ter feito é esse, o Paraguai. Paraguai, né? Queria muito ter feito. Eu acho muito legal você ficar lá sobrevoando, assim, em cima do mar. E o barquinho te puxando. Meio tranquilo. Eu vou estar... Espero que eu esteja postando a foto aqui pra vocês entenderem o que eu vou falar. Agora, o único passeio que a gente fez foi na Isla Mujeres, né? A gente pagou 19 dólares cada um. A Yasmin pagou como adulto por um centímetro. Por um centímetro. Por um centímetro. A Yasmin tava com um e vinte. Com menos de um e vinte, pagava metade. Então é assim. Eu sei que por um centímetro muscular não... Ele ia pagar 10 dólares. Ah, é de volta de gente esse valor aí. É dezenove. É dezenove dólares. É dezenove dólares. E criança abaixo de um e vinte pagaria nove ou dez dólares. Um negócio assim. É. Só que ela tava com um e vinte e um... Se eu não me engano. A Yasmin não quis deixar. O moço falou, não. Ela vai pagar pra gente ser adulto. É lá. Eles querem dinheiro, né? Então... Com certeza. Isso. E o bom é que do lado do resort é um dos pontos que pega e leva pra Isla Morales. A gente nem andou. A gente só saiu do resort assim. Andou pela... Pela rua e já foi do outro lado assim. Então foi muito tranquilo do lado do resort. O ponto principal do lado do... Do fair boat é do lado do nosso resort. Lá, o que? Uns... Cinco minutos caminhando. Nem isso, né? É do lado mesmo. É do lado mesmo. Do lado mesmo. O problema é só sair do resort, que ele é grande, né? Vou postar a foto aqui pra vocês. Pra vocês verem que é do lado mesmo. Então foi muito bom. Eu lembro que a gente tava assim no mar e a gente via o pessoal saindo assim. E eles põem música. Tum, tchum, tchum, assim, animadão, sabe? Pro povo. Uns batidão. Tem música ao vivo na hora da... Nós fomos. Tinha um... Cantor mexicano. Um cantor mexicano. É legal. É, ele pede gordita. Lógico. Então... Aí, volta no assunto. Nossa, que a gente vai me perder. Então a gente pagou 19 dólares pra cada um. E quando a gente chegou lá, a gente alugou o carro. O carro de golfe, claro. Meu sonho. Eu falei que eu ia fazer isso, gente. Eu ia andar na ilha com o carro de golfe. E a gente pagou cerca de 40 dólares. A gente ainda tava nessa dúvida de quanto a gente pagou, mas foi cerca de 40 dólares. É, 40 e 50 dólares. Pro dia todo. Sim. Então a gente andou ali. A gente até fala que o nosso único arrependimento foi a gente não ter ficado mais na ilha. Sabe o que é o problema? Nossa, a gente ficou muito preso ao ao inclusive. Ao inclusive. A gente tá pagando ao inclusive. A gente tem que voltar pro hotel. O resort. Então a gente ficava muito preso nisso. A gente não ficava livre passeando. Porque a gente tava pagando. Então na nossa cabeça a gente tá desperdiçando dinheiro lá. O barco demora em torno de meia hora. É alto o mar mesmo. É bem agitado mesmo. E o barco anda na velocidade máxima. Não, na hora que a gente voltou. Não quero ver se eu mostro o estracinho do vídeo pra vocês. Você não tem que ver? Ele ia rápido. Que o barco fazia assim. A gente achava que ia cair do barco. A gente tinha que se agarrar. Foi muito doido. Foi muito doido. Pra voltar é muito doido. E volta muito rápido. Na hora de ir. Vai devagarzinho. Curtindo a musicinha do senhorzinho. Na hora de voltar. Com o desespero dele. Pra voltar com mais gente. Lá é dólar. O tempo lá é em dólar. Ai gente. Incrível pra mim. Esse passeio. Na minha opinião. Acho que vale muito a pena. Na minha opinião. É o que mais vale a pena de todos. Pra mim você tem que ir. Se você for pra Cancunho. For pra Isla Mujeres. E lá tem outros passeios. Viu gente. Tem o mergulho com golfinhos. Tem. Só que é muito caro. Tem. É. 100 dólares no mínimo. Por pessoa. Só por pessoa. Pra mergulhar. E tirar duas fotos. Tipo. É. Você tem direito a duas fotos. Se tirar mais fotos. A exceção de foto. Aumenta mais. Não sei se é 70 dólares. 5. Eu sei que é. É absurdo. Vai só dobrando. É absurdo. Quanto mais coisa você for fazer. Tem o. Lá um. Aquele. Como que chama mano? Você desce. Pará. Tirolesa. 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 Gigantesca. A ilha. A ilha é alta. Tem um pedaço da ilha que é bem alto. Um avesso mar assim. Lindo. Então você pega. Essas são três. Tirolesas. Grandões. Você vai descendo assim. Até chegar lá embaixo na ilha. Gente. Falando do transporte lá. A gente andou. O transporte público deles lá. No ônibus. No ônibus. A gente já tinha visto que era fácil. E realmente muito fácil. É lá. Tipo assim. Na frente do ônibus. Tem lá assim. Escrito R1. Ele vai para os resorts. A área hotelera. Fica escrito. Walmart. É. O outro lá que vai para o Walmart. E o outro que vai para tal lugar. E fica escrito. Na frente. Gente. Sério. Se a gente conseguir andar no ônibus. Você consegue. Com 100% de certeza. Não é possível. É que a gente mora no interior. A gente mora no interior. Exato. A gente mora no interior. A gente não está acostumado. Tem um ônibus aqui na cidade. Só. Que é tudo a pé. Então assim. A gente não está acostumado com ônibus. Cidade grande assim. Até quando a gente vai para São Paulo. A gente não sabe. Então assim. O ônibus lá é muito fácil. Era um dólar. Você paga para o próprio motorista ali. Você não paga em dólar não. Paga em peso. É melhor. Dá. Dólar está mais caro. Dá 18 pesos. 18 pesos. 19 pesos. É. Se ele tem um dólar. Dá 20 pesos. Entendeu? Então você estaria pagando. Um dólar se pagar mais. É. Aí você. É. Legal demais. Eles. Eles não estão nem aí. Para o trânsito não. Apenas pensam que isso é uma carreta. Desembestada. É muito legal andar. Quer dizer. É muito rápido. É. Uma outra coisa. Quando eu fui viajar. Eu vi muitos vídeos de pessoas falando. Ah. Compensa levar dólar. Compensa levar peso. O que compensa mais? Na verdade. O que mais compensa que a gente viu. É. Primeiro você vai trocar por dólar. Troca aqui. É. E lá. Se você quiser trocar algum dólar por peso. Algumas coisas são mais baratas. Como ônibus. Como. Acho que alguns passeios. Alguns passeios. Umas oito à noite. Olha. Oito e meia na noite. Nós. Nós. Nós acabamos de fazer o chequinho. Na oito e meia. Aí. Eles não tinham troco lá em dólar. Não tinha acabado. Eu nem isso. É porque põe na maquininha na nó. É. Você reconhece o peso. Não. Não tinha troco em dólar. Não. A moça falou. Aí tinha que trocar. Aí a gente foi lá. Aí trocou. Tivemos que ir lá no outro lado do hotel. Não lembro que esse hotel. A moça que levou nós lá. Sim. Na maquininha lá. Aí sim a gente comprou. É. A gente comprou o Wi-Fi por uma semana pro quarto. É. Aí como eram dois celulares. O meu e o dele. Então tinha o Wi-Fi. A gente pagou oitocentos pesos. Que daria o quê? Uns cinquenta dólares. É. Uns duzentos reais. É. Uns cinquenta dólares. Uns cinquenta dólares. Viu? A gente pagou. Na época. Tava quase duzentos reais. É. Isso mesmo. Porque quando a gente foi. Não acredito. O dólar tava três e oitenta. Viu? Mas a gente trocou por quatro e dez. Quatro e nove. É quatro e nove. No câmbio aqui. Sonho, né gente? O dólar a quase cincos reais. Então. Então assim. A gente pagou foi isso. Foi cinquenta dólares pra internet. Pra ter Wi-Fi pelos dias que a gente fosse calar. Acho que era sete dias. E era limitada pra tirar de aparelhos. Depois eu vi que tava escrito lá nos. Folders. Era pelo quarto. Era pelo quarto. E era ilimitado. Você podia. E pegava muito bem. E pegava tudo. Na praia. Pegava excelente. Na praia. Excepeção. Na internet. É uma coisa que eu vou te falar. Pagamos caro. Pagamos. Mas é uma coisa que não deixou na mão. Porque nós não compramos chip internacional, gente. Então. Nós fomos já com a intenção de pegar aqui a gente mesmo. Por isso que a gente não saiu muito do resort. Também. É excepcional. O idioma deles é fácil de compreender? É. Bastante. Se eles falarem devagar. Teve uma hora que eu me estressei. Quando a gente foi no centrinho. A gente foi no Häagen-Dazs. Aí o moço começou a falar muito rápido espanhol. Eu. Não tô entendendo nada. Isso aí. Aí o Carlos com muita paciência, né? Que é a pessoa que é sem paciência. O Carlos falou. A gente não habla espanhol. Não sei o que. Falando assim. Brasileiro. Eu falei isso e falei inglês também. Aí ele entendeu. É. Aí ele perguntou de onde que eu era. Para o Brasil. Aí ele começou a falar um portunhol. Portunhol. Mais devagar. Aí ele entendeu. Aí o Carlos me chamou. Vem amor. Vamos experimentar o Häagen-Dazs. Né? Porque lá é uma sorveteria que tem todos os sabores de Häagen-Dazs. Todos assim. Muitos sabores. Nossa. Excepcional. É caro. É 10 dólares um potinho, viu gente? Mas é fácil, viu? É fácil. No resort mesmo eles são tão simpáticos. Eles vão falar um portunhol bem devagar para você entender. Eles são acostumados com o brasileiro, gente. Então... E lá tem gente de todo lugar do mundo. Eu vi gente dos Estados Unidos. Eu vi gente da França. Eu vi... De todo lugar. Ó, lá tinha. No resort que nós estávamos. Eles fazem... Tem o pessoal que fica animando. Os animadores de piscina ali. Tem. Eles... Ó, falou. Brasileiro, como sempre, é mato, né gente? Brasileiro... Todo lugar que você vai, você acha pelo menos umas duas luzes do brasileiro. Ó, tinha brasileiro, fora nós. É... Tinha um americano. Tinha um caso de americano perto de nós. Tinha um casal de franceses. É... Tinha um pessoal de... Argentina. Tinha. Tinha. Bolívia. Verdade. É... Aí eles ainda... Costa Rica. É muito engraçado. Tinha... Tinha pessoal... Tinha alemão. Tinha. Mas também no resort. Tinha mesmo. E... Como eu disse, a gente levou 600 dólares. Mas a gente não foi pra passear. O único passeio que a gente já tinha em mente era a Isla Mujeres. E a gente foi mais pra comer, né Carlos? Foi mais pra turistar. Pra comer. Pra comprar coisas. Comprar... É... Comprar lembranças, né? A gente quis comprar mais isso. Então... A gente ainda voltou com 100 dólares pra casa. Com 100 dólares. É porque a gente gastou no aeroporto, né? Foi. A gente torrou no aeroporto, mas é mesmo assim, hoje a gente tem guardado aqui 30 dólares? 27? 27 dólares. É 27 não. O meu... No burger shop lá me cobrou um dólar pra cortar o cabelo, gente. É... Eu tô com a parte nossa de um dólar comigo. Ele tá assistindo, será? Vou falar pra ele. Ele vai assistindo, de certeza. E cobrou um dólar. Um dólar. Olha que caro. Que caralho. Coitado, barato. Pagou 4 reais. A gente vai fazer agora um vídeo contando sobre os nossos perrengues. O que foi na viagem. Qual os causos. Minha de primeira viagem. Então, imagina. É bom que quem quer viajar... Ó, só uma dica, gente. Meu grupo tinha viajado de avião. Eu assisto, assisti vários canais de aviação pra mim ter uma noção básica. Eu tinha uma noção. Mas, nós vamos contar. A gente vai contar os causos pra vocês, assim, né? E contando alguns perrengues que a gente passou e alguns causos engraçados também. A gente tem muitos casos engraçados pra contar. Bom, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma informação que a gente não passou pra vocês, a gente tentou falar o máximo possível. Questões de valores, de experiência. Escreve aqui pra mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Se tem uma coisa que eu dou de 0 a 10 pra Cancun é nota 10, meu sonho é voltar lá. Nossa. Excepcional. Eu recomendo. Lá, sim. Aquilo, sim, que é férias de verdade. Você fica igual um larajá mesmo, gente. É... Som, água fresca. Quando você volta, o choque, a realidade é grande, viu? É verdade. E você fica lá o dia inteiro comendo, bebendo, na praia. A gente fazia o seguinte. Só falta esse trechinho. A gente acordava, tomava café. A primeira coisa que a gente fazia depois, sentava na praia, só nós, quietinho. Porque o pessoal acordava mais tarde. E a gente tava no fuso aqui. E embaixo encordou. É, a telzinha acordou. E também já tá finalizando o vídeo. Gente, sensacional. Você fazia isso todo dia. Aí chega em casa e choca a realidade, viu? Era maravilhoso. Recomendo muito se você quiser ir pra lá, tá bom? Escreve aqui pra mim, então, alguma dúvida que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, viu? Então, um beijo e até o próximo vídeo que são os perrengues e alguns causas engraçadas. Pra vocês não repetirem alguns perrengues aí, tá bom? Verdade. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.